Antes de começarmos a prática, eu tenho que falar de um assunto muito importante que eu nunca vi ninguém falando sobre e que é um assunto que muda totalmente a tua composição visual depois que você aprende ele, que são separadores e ornamentos. Então eu fui pesquisar sobre isso e não tem como você pesquisar sobre o assunto em si porque você não vai achar nada sobre ele ou talvez se ache, não sei nem qual o nome que se dá para isso. Mas eu comecei a pesquisar lá atrás e vi de onde que vem, de onde que surgiu essa questão. E aqui eu já começo a ver, desde o início, que nos manuscritos antigos medievais, um item para separar o início de capítulo, uma nova sessão ou algo do tipo. Por exemplo, eles usavam aqui o Drop Cap, que seriam essas letras daqui, que até hoje existe muito em jornal até, que ele usa primeiro uma letrazona toda grande para começar qualquer capítulo ou começar uma notícia. E aqui eles usavam elas bem ornamentadas. Isso aqui nos manuscritos, era tudo feito por um ilustrador. Então tinha todo um detalhe aqui nelas. Além desse início aqui do capítulo, que fosse da página, não sei dizer o que isso aqui representava, tinham também os inícios dos parágrafos. Como fazer um livro era muito caro, você tinha que aproveitar bem o papel ali que você ia criar ele. Então por isso, não se tinha na época esse pulo ali, esse espaçamento entre linhas. Então você vê aqui, olha, pequenos glifos, pequenos ornamentos, elementos, que separam o início de parágrafos. Você vai vendo ele em toda a página, olha, aqui, aqui, aqui. Então isso aqui já foi o início desses separadores que vamos falar que tem muito na web hoje em dia. Aí depois eu comecei a ir mais longe, comecei a ver um pouco mais sobre os anúncios, os primeiros anúncios que existiam, que tiveram anúncios bem antigos, para ver se existiam também esses elementos separadores. Eu já comecei a ver os que mais se comunicam hoje em dia com a web. Eu peguei esse anúncio aqui francês, eu já vi aqui, olha, está vendo essa linha entrelaçada aqui, que está aqui, essa linha meio que está tremida. Isso aqui é um separador, ele separa esse conteúdo daqui desse conteúdo aqui de baixo. É um elemento que serve tanto como um ornamento para deixar a página mais interessante, como para separar conteúdo. E aí eu vim e vi aqui mais um, algumas coisas mais antigas também, e eu peguei essa carta aqui de vinho, acho que é de 1890, que também eu vejo novamente de separadores. Isso num conteúdo que era como se fosse um menu mesmo, de vinhos. Então você vê aqui, olha, o separador aqui, que separa o título do conteúdo. Você vê ele se repetindo sempre, separando o conteúdo. E você vê também esse aqui menorzinho, que é talvez para dar ênfase a uma certa passagem. Por exemplo, é isso daqui que está escrito. Aqui também de novo. Então eu fui vendo aí, teve mais separadores. Tem esse daqui também, nessa carta aqui, que ele já usa o separador junto com o ornamento. Olha eles aqui, olha, até muda cada ornamento. Você está vendo? E eles sempre se comunicam muito com a tipografia que está, sabe? Tem mais ou menos a mesma grossura, sabe? Do tipo. Então é um elemento bem tipográfico. E hoje na web ele é muito utilizado, muito. E eu quero mostrar aqui para vocês como que a gente usa mais ou menos eles. Primeiro, em parágrafos, para marcar o início deles. Em títulos, para separar título e conteúdo, ou para dar ênfase a um título. Também em listas, que é para marcar os itens da lista. Geralmente a gente vai usar um ornamento, ou então separadores mesmo, para separar cada item da lista. Ou entre sessões também de um site, para marcar o início ou o fim. E aí eu trouxe para vocês, acho que 18 exemplos de sites aqui que tem separadores e como eles são usados. Olha, vamos começar aqui nesses aqui. Não, antes de mostrar isso, vou mostrar isso daqui só para vocês. Olha só, esse daqui é o slide, e eu tenho separadores aqui embaixo do 5, e embaixo aqui dos títulos. Olha agora assim, o separador, como fica. Olha como parece que está faltando alguma coisa, sabe? Parece que a informação está meio jogada. Como muda a organização. Só esse pequeno traço. Isso dá toda a diferença na tua composição. Depois que você aprender a usar esses traços, você vai ver como vai ficar muito melhor os teus projetos. E agora vamos aos exemplos. Estou começando aqui nesse site aqui desse site. Então já tem aqui um separador aqui, que eles criaram. Então é um separador que separasse a seção daqui do site dessa. Está vendo? Se tivesse isso daqui, ia ficar difícil de separar? Seria diferente? Ia ficar muito diferente se tirasse? Não, não ia ficar tão diferente. Mas isso daqui dá elegância, dá uma certa elegância para o site. Então o separador geralmente é invisível. Olha aqui de novo ele aqui. Outros separadores. Esse aqui já separa o ícone do conteúdo. Mas ele quer que isso aqui esteja junto. Ele não está separando porque isso aqui é uma coisa e isso daqui é outra. Ele só faz isso aqui para criar uma quebra. E você vê que a linha, a grossura dessa linha, como eu já até falei em outro exemplo, tem a mesma grossura que o ícone, que é mais ou menos a mesma grossura do título. Então você vê como o separador se comunica com o conteúdo. Mais uma vez aqui. Aqui ele já usa os separadores, olha. Aqui durante, para separar mesmo blocos de conteúdo do site. Você vê aqui os ornamentos também nas pontas. Aqui é desse retângulo aqui, para deixar bem interessante. Aqui também esse sublinhado. Se você colocar o sublinhado normal da web, ele nunca vai ficar desse estilo daqui não. Porque o sublinhado geralmente ele é quase grudado ao texto. Então isso daqui ele cria como se fosse quase um separador também. Quando a gente estiver falando sobre CSS, eu vou mostrar para vocês como criar nesse estilo daqui que fica bem legal. Vamos para o próximo aqui, olha. Mais uma vez aqui um separador. Você vê que ele separa esse conteúdo daqui, desse conteúdo mais embaixo, que ele quer falar mais alguma coisa. Então ele usou essa linha daqui. Poderia continuar separando do mesmo jeito, mas vê como colocando essa linha, você tem um interesse em ver o que tem aqui. Pô, o que tem aqui? Por que tem essa linha separando? Parece que é algo mais especial. Só por essa separação. Eu vou ver aqui mais um exemplo, olha. Aqui o separador no título. Se eu descer lá, você vai ver mais uma vez. Aqui separador mais uma vez também. Então você vai percebendo que é um elemento que se repete pelo site. E que geralmente vai estar se comunicando com a tipografia. Por isso que eu falo desse elemento aqui no curso de tipografia. Você vê que essa grossura daqui se comunica bem com esse elemento que está acima. Então parece que isso e isso está acima e abaixo como se fosse defendendo esse conteúdo daqui. Vamos para o próximo. Olha aqui, olha como o separador pode ser algo bem simples. É quase imperceptível. Mas se você tirar esse pequeno tracinho daqui, vai mudar totalmente essa composição que esse designer criou. Mais uma coisa aqui também, ornamentos. Aqui não chega a ser um ornamento, é simplesmente um quadrado. Para colocar itens. Então deixa bem didático também você ter isso daqui separando itens. São pequenos elementos da interface que não são, sabe... Meu Deus, a última coisa super essencial, como se fosse a função principal da interface, não é. Mas que fazem toda a diferença. Vamos aqui para o próximo. Olha aqui mais uma vez o separador. Olha, separando o título do subtítulo. Então olha, você vê que o separador tem a mesma grossura de linha que o botão. Então não são jogados ao léu, são jogados de forma que se comunique tanto com a marca como com o conteúdo. Na maioria das vezes vocês estão vendo linhas mesmo. Porque a gente usa mesmo, muito. Linha simples mesmo. Só uma linha, só a definição do tamanho dela, da largura e da grossura dela, já são suficientes para fazer um bom separador. Às vezes vocês vão ver mais ornamentados também, vai depender muito do projeto. Olha aqui mais uma vez, separando. Às vezes eles são quase invisíveis, tá vendo? E se mesclam bem ao fundo. Mas já cria uma sensação diferente. Às vezes eles são bem grossos, olha aqui como exemplo. Olha o separador aqui. Você vê que esse é um site que usa bastante linhas, olha. Ele tem uma linha aqui na diagonal. Ele tem linha aqui para dizer, para representar as siglas. Então é FMF. Aqui ele fala o que é. Aqui você vê, só, bem mais grosso. Só que uma grossura que se comunica muito com a grossura da tipografia aqui, tá vendo? Não destoa. Então isso daqui pertence a isso. Vamos ver mais aqui, mais exemplos. Aqui já é um site de notícias. Aí utilizando muito linhas, separando conteúdo, olha. Então ele coloca aqui uma linha bem grossa, em cima do título principal. E depois aqui uma linha bem fina e já se mesclam no fundo para separar as notícias. Tá vendo? Então é um uso bem inteligente dos separadores. Mais uma vez aqui, mais um exemplo. Esse site daqui já tem um estilo totalmente diferente. Ele é em zig-zag aqui. Se eu subir um pouco mais aqui, você vê que tem de novo, olha. Então separa as seções do site. Vamos ver mais outro site aqui, olha. Aqui no introduzindo. Tá vendo? O separador muitas vezes ele vai parecer como se fosse um sublinhado. Mas ele não é um sublinhado. Se a pessoa diminuísse aqui, ele continuaria sendo um separador. Tá vendo? Ali no introduzindo. E depois vem aqui de novo o separador no mesmo ponto de linha que lá de cima. Só que separando o nome da pessoa e aqui as informações dela. Vamos ver aqui mais um exemplo. Olha aqui ele. Tá vendo? A maioria das vezes são pequenos detalhes no site. Aqui de novo. Mais uma vez aqui também. Você vê que tem a mesma cor da tipografia. Tá vendo? Ele se comunica com a tipografia. Vou pegar nesse. Esse site daqui já é bem legal. Eu não vou ficar navegando por ele porque ele é um pouco pesado. Mas ele... Tá vendo? Como separador é usado de forma bem elegante. Nesse daqui. E olha como ele se comunica com a ilustração. Olha o ponto da ilustração. Olha a ilustração toda em linha. Essas ondas aqui em linha. E você vê ele aqui. Dessa forma também fica bem legal. Ele joga tudo aqui embaixo. Depois ele corta uma palavra no meio do que seria o separador de cima dessa. Eu jogo um outro título. Já usei isso daqui em marca. Fica muito bacana também. Olha aqui de novo. Aqui o separador. E se você for andando nesse site daqui. Você vê que eles são até animados. Sempre quando você desce uma seção. Ele anima um separador. Mais uma vez ali. E você vê que o ícone aqui de cima. Se comunica totalmente. Um separador que está aqui embaixo. Vamos ver nesse site daqui também. Olha aqui. Falando sobre os títulos. Aí você vê aqui já no estilo diferente. Tem uma linha maior. Depois uma menor. Aqui também. Cada item que ele separa. Tem meio que um separador embaixo do item. Que quando você passa o mouse por cima. Ele alarga um pouquinho. Para dizer que isso aqui é clicável. E você desce. Você vê mais uma vez. Mais um exemplo de separadores. Aqui já com os ornamentos. Que eu falei até. Então o ornamento. Olha como fica elegante. Se eu tirar isso daqui. Perde quase toda a elegância. Desse conteúdo aqui. E ele usa um aqui por elegância. E outros separadores aqui. Que são simplesmente bordas para cima e para baixo. Que separam uma notícia e outra. Vou pegar aqui outro exemplo. Olha aqui. Olha o extremo do separador. Aqui é apenas um ponto. E ele já serve. Para separar o conteúdo e o título. Um ponto. Se eu tirar esse ponto. Esse site fica menos interessante. Sabe? É quando você consegue ver no detalhe. Olha só. Olha aqui o ponto. Como ele usa de novo. Um ponto também. Quando você vê esse detalhe do separador. Você começa a criar coisas melhores. Sabe? No dia que eu percebi. Eu comecei a perceber. Pô. Todo o conteúdo sempre tem uns tracinhos aqui. Eu comecei a usar. Eu vi um amigo meu usando. Ele tirava o traço exatamente da marca. É. Eu. Caraca. Comecei a usar. Eu comecei a ver que mudou totalmente os meus projetos. Vou ver mais um exemplo aqui. Olha. Aqui já colocando na frente do leia mais. Então você vê aqui de novo. Veja o caso. Está vendo? Já usa de uma forma totalmente diferente. Não coloca entre o título. Coloca como se fosse na frente dos botões. Então tudo que é clicável no site. Ele está colocando esse separador aqui na frente. A gente vê aqui o nosso último exemplo. Deixa eu pegar aqui e achar os separadores desse site. Está aqui. Os separadores aqui para separar esse conteúdo. Está vendo? Já é uma linha bem mais grossa. E também esses ornamentos aqui. Na. Nas características desse produto. Como se fosse uma lista. E ele já usa um elemento. Que tem a ver com o produto. Que é essa plantinha daqui. Porque. Acho que é um produto que tem a ver com coisa orgânica e tal. Para fazer as listas. Então é isso. Contra os separadores. Espero que tenha. Sabe. Ajudado essa parte. Porque. É uma coisa que você não vai ver. Você não vai achar em nenhum livro de design. Nada do tipo. Algo falando específico assim. Ah. Separadores. Você não vai ver isso. E. Antes. Você não via tanto. Você via muito assim. Até. Se eu pegar esse aqui. Documento antigo. Você via. Mas. Não como hoje. Hoje em dia. Na web. Então. Você vê direto isso. E ninguém está falando sobre esse assunto. Mas. É algo que dá toda a diferença. Num design de um site. Então é isso.